Eita aí galerinha, belezinha? Bad Bunny, Bad Bunny aqui do Mundo 684, hoje vamos estar aqui fazendo o Elite War Primeiramente, clicamos no nosso castelo, o Ciri, e vamos jogar aqui um escudiozinho de duas horas Para poder aqui chamar todas as tropas, zoom, chamamos todas as tropas, já chegaram Então, aqui vamos jogar um boost também, vamos jogar aqui um boost Temos aqui 69 de 8 horas e um HP Boost também de 1 hora, certo? HP Boost do lado direito, boom, aqui, e o ataque já está lá Então, já temos aqui, eu vou adicionar aqui também as minhas tropas maiores Para que a gente tenha aí um melhor desempenho Este é o Elite War contra o Mundo 1399 Aquele xará para todo mundo do Mundo 1399 Como sempre aí, marcando presença, vamos aqui adicionar Então, aqui primeiramente a gente vai adicionar todos os anjos, já está aqui Já estão todos adicionados aqui, 72 Eu ainda estou fazendo anjo, ainda tenho anjos lá fazendo Então vamos lá, vamos diminuir um pouquinho aqui E vamos, na verdade não, a gente tem que adicionar um pouco mais aqui de infantaria Vamos ver aqui, infantaria 67, temos que baixar isso aqui para 0, certo? Vamos ver aqui 78, 79, 80, né? Então, ficaria desta forma, lá que eu Este aqui, também na mesma forma E este aqui No mesmo 0, não, 1 a mais, 80 Aí Os anjos no top, os anjos no top E eu preciso adicionar mais linha de frente Porque tem que ter mais linha de frente Por causa que os meninos tem que ser mais infantaria Então é isso aí, mais ou menos isso aí Mandamos aqui, 14 elementos Na área agora, 14 elementos Vamos mandar aqui um coraçãozinho We're here We are here Dois coraçõezinhos, bom Ai que lindo, hein? É isso aí Death is here Death Death Vamos ver, vamos ver, vamos ver Geralmente Esses mundos assim Do 10 Dão um pouco de Fai Então, talvez seja um bom Fai Aí Nesta Neste Elite War Se você não conhece o canal do Brazuca Do Brazuca Do Belly Bunny Belly Bunny Se inscreva É sempre bacana ter você Aqui a gente também está jogando o Project Zombroy Você pode acompanhar lá no Twitch Eu estou jogando lá também A gente joga um pouquinho de cada coisa Você pode acompanhar o meu Twitch Que sempre temos aí Se você for lá no Twitch É o Twitch Barra Brazuca NY Vamos ver os comandos Temos os comandantes Aqui Temos que obedecer os comandantes Aqui do nosso Do nosso batalhão Temos que comandar Aqui Um shout-out Um shout-out Big shout-out Para o Far No seu nome da pessoa Mas esse garoto aí Um big shout-out Para ele Certo? É isso aí Estamos aqui Várias pessoas entrando Vai ser um bom Fai Vamos ver quanta gente agende A gente só tem 30 Hum Não sei Desce mandou aqui Um Um scout Vamos ver 6 mil só? Não Não Tem que dar mais do que isso Vamos ver Vamos ver Tem que dar um Fai Bom Esse negócio aqui A Lila entrou Vários C40 Entrando aqui na área A gente tem vários também Estão marcando presença Aqui No game Temos o comandante Olha o comandante aí Vamos para o 2 E o 8 Esperem aí Interessante aqui Esse esquema aqui É Você ver aqui O que acontece Aí O Desce Isso que eu ia falar 2.500 na base Quase 3.000 na base Dos rapazes Então Não sei Não sei Vamos ver aqui Desce está por onde Ele está aqui Vindo com a gente também Ou ele ficou na base Não Desce está na base ainda Então Não sei o que vai rolar aqui Vamos ver A gente pode ajudar Se aconteceu uma loucura De sair a milhão A gente pode ajudar Então Desce ainda na base Ele ainda na base Porque eu digo Porque o desce É o mais forte Do nosso Do nosso Nosso esquadrão Então Temos que manter Ver o que vai acontecer Sem novidade Sem novidade Por aqui Comandante Diz para ficar por aqui A gente vai ficar por aqui Eles estão vindo Dezesseis Dezesseis Quantos temos aí Opa Temos pessoal dizendo Que tem bastante aí Bastantinho O que é aquele scout Que ele deu no dezesseis Tem seiscentos Onde está o dezesseis Era este aqui Será que é algum C30 Dá para ver Acho que não C12 E Esse aqui é um C30 Ah C30 não C40 Perdão Castelo número 40 Como a gente sempre fala Este aqui O rapaz longo Que vai morrer sozinho Coitado dele Mas faz isso não Faz isso não Volta lá Volta lá Com o pessoal E o desce Está por onde Desce Continua na base Ele continua na base Certo Fechamos Então é importante Você fechar Sempre lá O 3 e 1 Para ninguém Vim num speed Meio louco Cavalo louco E pegar a sua base Então A ideia É essa Número 10 Bom 5 mil 5 mil aqui Então Vamos ver Vamos ver A gente sempre Sem pressa Porque Elite War É muito tempo Elite War É 40 e poucos minutos Então é muito tempo É muito tempo Então Sem pressa Vamos que vamos Esperando aqui Na base Aproveita Se você não conhece O canal Dá uma olhadinha No canal Do Bad Bunny Veja aí Os games Que temos aí Como sempre Trazendo novidade Para você Então ele vai Enfrentar lá Vai acabar morrendo Quem que é esse aí Vamos ver aqui O que vai acontecer Por ali Um fight rolando aí Entre esses camaradinhas Já rolou Outro reenforço Lá né Então Talvez aqui O nosso amigo Vai 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 Perda aí Então não deu Para ele aí Vai voltar lá Com as tropas Ganhar Esta posição Certo Aqui vem o espirio Desce lá É importante Se você sempre Ter em mente Onde está O nosso amigo Desce Então aqui É um C40 A Lilo também Veio outro C40 Então são Dois C40 Do nosso Da nossa equipe Já chegou Mais reenforço O pessoal Já foi Reenforçar também Olha aí Aí não vai ter Para o vermelhinho Aí não vai dar Porque o pessoal Já chegou Quatro dos nossos Lá Então aí Não deu para eles Ficaram a desejar Nessa batalha Essa aqui Ganhamos Tranquilo e calmo Certo Eles ganharam Esta aqui Vamos ver aqui Mandaram Mandou a gente Para o 10 Então o 40 Mandou a gente Para o 10 Então vamos Para o 10 Seguindo as ordens Aí Do nosso capitão Certo Não Mandou esperar Recall Mandou esperar Certo Aí Então aí Vai rolar Um problema Agora Porque o pessoal Muitos foram E muitos voltaram Eu vou sair Para a base Não consegui sair Então aqui Eu perdi As minhas tropas As minhas melhores Tropas Eu perdi Mas a gente Vai ganhar Essa batalha Aí Parece que eles Também estão Um pouco perdidos O nosso comandante Vacilou Ali Então vamos ver Então vamos ver Então não foi Um bom comando Ali Mandou a gente Ir Mandou a gente Voltar Aí a gente Foi e voltou Aí não dá Se tem gol A gente vai A gente volta 38 Agora vai 38 Vamos para o 10 Eu vou voltar Para a base E vou reencher Por causa Desta batalha Eu vou colocar Aqui Meus anjos Eu perdi muito anjo Então vamos aqui Ir a army Tirar Vamos aqui Hill Todos meus anjos E voltar Com as tropas Mais fortes Certo 78 78 Aqui E estamos Com Belezinha Então vamos Vamos mandar Para lá Vamos dar Um Spear Para que a gente Chegue mais rápido Ali E a gente vai Chegar junto Com as tropas Na frente Sem novidades Sem novidades De novo Um abraço Para a galera Do mundo Da aliança F A H Que está Aí fazendo Esta batalha Com a gente Então Aquele abraço Para essa galera Já temos Muito tempo De game Muito tempo De game Você viu Você acompanha Com a gente Muito tempo De game Faz tempo Rolando aqui Rolando aqui Um fight Vamos ver Aqui Vamos ganhar Mais uma Também Sem novidade Sem novidade Ganhamos mais uma Eu tenho que prestar atenção Nas minhas tropas Então Rolou lá Certo Eu já cheguei Para a base Na verdade Até para a base E reencher Por causa do tempo Do Elite War Eu acho Tinha que ser Um pouco Menos de tempo Eu acho Que é muito Tempo Para uma Batalha Mas É o game É o game A gente Vai participando Desta forma Se você não percebeu Pelos lados Aí O pessoal Sempre vem Comendo Um fight Certo Pelo lado Sempre Há um fight Então Aqui o pessoal Sempre brigando Aí Desce Está por onde Acho que o desce Ficou por aqui Será Não Não ficou Ele deve estar na base Também não Deve estar voltando Com a gente Não sei onde Ele está Por agora Certo Vamos dar aqui Um scale Neste Para que a gente Veja aí Quantos tem Nesta base Aí Porque É Eles tem bastante Na base Ainda Vamos ver Aqui Se tem alguém Bem forte Nesta base Opa Esse aqui É A base Não é Tão forte Assim As tropas Lá Davaria Para a gente Sair Com alguma Bolar Algo Aí Mas O pessoal Está Está devagar Olha o desce Aí Sem novidades Bom Boa briga Aí Desce Ganhou Então O que Dizemos Everyone Quick Return Qual A ideia Aqui Não entendi A ideia Mas Tudo bem Tudo bem Sem novidades Vamos esperar Porque Não tem De outra Não Temos De outra O que Que tem No dez Alguma Novidades Nove mil Quanto A gente Tem Nove mil Também Então Está Um File Igual Daria Para a gente Partir Para cima Na verdade Eu acho Que esse Game A gente Conseguiria Partir Para cima Quem sabe Até Ganhar Esse Aí Mas Por causa Que nem Eu falei Para você Por causa Que é muito Tempo Lá Infelizmente Não Não tem Muito Para Para fazer Tem que Esperar E de pouquinho Em pouquinho Você não vai Percebendo Mas de pouquinho Em pouquinho A gente vai Terminando Com as Tropas Do nosso Inimigo Porque Essa é a ideia Você viu A gente Voltou Agora A gente Vai Para frente De novo E aí Assim A gente Vai Terminando Com as Tropas Do inimigo De pouquinho Em pouquinho E assim Que funciona Elite Waters É Sem pressa Não tem Como Não tem Como Você ir Lá E terminar Com Exajado Uma vez A não Ser que A gente Tenha Muitas Tropas A gente Ganhe Muito Fácil Então Aí Sim Então Aqui Mais uma Vez A gente Vai Fazer Mais um Ataque Nesta Base Aos 31 E 40 Então Aqui Vai 31 2 E aí A gente Foi 31 E 40 Mais um Ataque Saindo Para o Número 10 E se Esse Pessoal For Esperto Provavelmente Quando a gente Viver Mais ou Menos No Meio Ou Um Pouquinho Mais Do Que O Meio Eles Saem Da Base E Aí Seria O Certo Para A gente Se Perder Um Pouco O Comandante Não Falar Para A gente Retornar Então Seria Algo Assim Diferente E Aqui Vamos Ao Ataque No Número 10 Se Você Não Percebeu Ali Do Lado Ali Está O Desce Brigando Aqui Tentaram Atacar Nossa Base Vamos Ver Aqui Eu Vi Que O Desce Voltou Correndo Para Cá Eu Vi Ele Mandando Speed Para Lá Então Vamos Ver O Que Vai Dar Aqui Pode Ser Aí Não Deu Nada Não Não Conseguiram Aí Como Eu Falei Para Você Um Pouquinho Mais Quando A gente Passou Do Meio Daqueles Castelos Eles Saíram E Essa É Que Eu Estava Esperando Essa É A Coisa Certa Que Uma Equipe Tem Que Fazer Isso Porque Aí A Gente Vai Ganhar Isso Aqui E A A Gente Teria Que Voltar Rápido Para Defender O 2 Mas Vamos Ver O Que Vai Acontecer Agora O O Líder Nosso Vai Falar Se Ele Vai Mandar A Gente Para Frente Ou Se Ele Vai Mandar A Gente Para Trás Eu Acho Que Ele Vai Jogar Na Defesa Eu Falei Para Você Mandou A Gente Voltar Para O 2 Então Aqui A Gente Vai Voltando Para 2 E Assim Que Jogar O Combate Lá No 2 Com As Tropas Principais Eu Venho No Speed Lá Para Ajudar Então Vamos Esperar Um Pouco Mais E Se O Vermelho For Esperto Vão Retornar Mas Eu Não Acho Que Eles Vão Retornar A Chegamos Lá Então Na Verdade Para Ajudar A Nossa Equipe E Terminar Com A Equipe F A H Desta Forma Aí Você Vai Vendo Que A Gente Vai Ganhar Mais Uma Vez E Agora Sim Retornamos A Base Retornamos A Base Porque Temos Que Encher As Nossas Tropas Não Há Forma Mais Temos Que Encher A Nossa Tropa Principalmente Porque Estamos Bem Perto E Acredite Se Quiser Temos Ainda 30 Minutos De Fight Então Sempre Que Você Voltar Se Tiver No Elite Wars Se Tiver Novo No Game Os Seus Anjos São O Principal Da Batalha Os Anjos São Assim Vamos Dizer Assim A Coisa Mais Forte Do Game Então A Gente Tem Que Sempre Rei Os Anjos Você Vai Ver Vou Voltar Aqui Army No Canto Direito O Resto As Tropas Não Importa Agora Os Anjos Sempre A Gente Tem Que Mandar Eles De Anjos 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 Os Mais Fortes Da Batalha Certo Vamos Lá Temos 38 Lá Temos Que Jogar Mais Linha De Frente Aqui Temos Aqui 38 Vamos Abaixar Um Poco Aqui Vamos Mandar Aqui E Vamos Subir Mais Voltamos De Novo E Aqui Vamos De Novo Esperando Que Nossos Queridos Amigos Do Do Mundo Que Está Lutando Com A Gente Desta Aliança Eles Quem Vai Morrer Aqui Eles Riu Os Anjos Também O Pessoal Vai Ficar Aí Vou Morrer De Graça Não Faça Isso Não Morra De Graça Porque Você Acaba Perdendo Suas Tropas Você Só Tinha Que Voltar Lá E Pronto E Já Estava De Boa 26 30 26 30 Número 10 26 30 10 Você Vai Vendo Que O Desce E A Outra Equipe Eles Vão Do Lado Porque Aqueles Ali São C 40 Então Se Eles Puderem Fazer Um Outro Ataques Eles Vão Puxando O Ataque Do Outro Lado E Assim Por Adiante Então 6 30 Vamos Ter 10 Aqui 1 2 Foi Foi Isso Que Ele Falou Vamos Prestar Atenção Número 10 Então 60 30 Número 10 Estamos Vindo Lá Pessoal Aqui Trocando Mãs Ideias Está Vendo Lá Que Temos Aquele Comandando Do 11 Certo 11 Para 15 Porque São Os Castelos Mais Fortes Que Estão Aqui Por Aqui Por Cima Aqueles Castelos Lá São Bem Fortes Não Estão Na Batalha Principal Aqui Mas São Os Castelos C40 Temos Alguns C40 Aqui Também Mas Ali Você Não Vai Ganhar Aqueles Dois Lá Vão Morrer Com Certeza Entendeu Então Sem Novidade Vão Esperar Provavelmente Vão Matar Aqueles Dois Estão Chegando Lá E Aí Sim Vão Para O 15 E Eles Estão Disperso Também Vamos Ver Se O Nosso Capitão Não Tem Como Ajudar O Dois Lá Agora Mas Agora É Daqui Para Frente Se A Gente Voltar Vai Ser Difícil Então Aqui Mandou A Gente Para O 18 Então Vamos Bora Para O 18 É Isso É É Isso Que Eu Queria Então Falei Para Você Que Eles Iam Ganhar E Aqui Um Ataque A Nossa Base Vamos Ver Como É Que Vai Sair Isso Dois Mil Anjos Da Nossa Base É Muito Anjo Dois Mil Anjos Ali Na Base Só Não Adianta Nem Você Atacar Aquela Base Lá Porque Você Não Vai Conseguir Aqui Temos Um Problem Aqui Temos Um Problem Porque Não Estamos Todos Junto Aqui Não Vai Dar Vou Chamar Um Recall É O Pessoal Tem Que Chegar Aqui No Dez Vamos Vamos ver Se a gente Vai Conseguir Defender O Dez Porque A gente Não Tá Com Todas As Tropas Aqui Nossa Pessoal Tá Chegando Estamos Chegando 24 Aqui Temos 7000 Aqui Precisaríamos Mais Aqui Então Vamos ver O que vai Acontecer Agora 22 Minutos Ainda Estamos Chegando Mais C40 Você Tá Vendo O A Chegando Lá São Os C40 Chegando Aqui Eles 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 Resolveram Voltar Porque Viram Que O Bicho I Pegar Aqui Estão Perdendo Tropa A toa Então Resolveram Voltar São Esperto Então Vamos Lá Vamos Lá A gente Tem Que Tem Que Para 18 Sem Sem Dó Ou Espera Um Pouco Eles Atacarem E A gente Sai Para 18 Tá Chegando Mais Tropas Vamos Esperar 10 Mil Aqui Então Em 1 Minuto E 13 Vamos Atacar O Número 18 Se eu Estivesse Nesse Comando Eu Faria O Seguindo Eu Esperaria Que Um Pouquinho Mais Eles Atacarem A Gente Esperaria Um Pouco Mais De Tempo Também Entendeu Mas O Nosso Comandante Disse Aí Nos 20 Exato Para Sair Fazer O Ataque Você Está Vendo Lá Embaixo Está Escrita 20 0 0 18 Isso Quer Dizer Quando Dê Lá Em Cima O Número 20 20 Minutos A Gente Vai Fazer Um Ataque Ao Número 18 Isso Quer Dizer O 20 Lá E Aqui Estamos Ninguém Deu Escala Nel Ninguém Deu Escala Lá Para Ver 19 Segundos Seria legal Se eles saíssem ao mesmo tempo Em 5 4 3 2 Foi Vamos embora Vamos ver quantos vão ficar aí na nossa base Espero que não fique muitos aí no 18 Que eles Consigam aí Saírem aí Fazer o ataque Então eles estão vindo também Isso é interessante Não Não Vão Vim Eu acho Eu não acho que isso seria uma boa ideia Eles saírem para fazer um ataque Quando a gente está indo para o ataque Pelo seguinte Pelo Fato que Se eles saírem para o ataque Eles vão abrir Na verdade O 18 Para a gente Então Isso não seria uma coisa Tão interessante Então Fizeram a coisa certa Reenforçar o 18 Ou A coisa certa Seria voltar para a base Porque Vão perder mais tropa agora Eu acho que a gente vai ganhar esse aí também Vamos ganhar Esta batalha aqui no 18 Tranquilo e calmo O 10 Já está lá em cima Atacando aquele castelo lá A gente vai subindo aqui Tranquilo e calmo Vamos chegando Na batalha Agora aqui Quantos anjos eles têm Vamos ver aqui O que importa é os anjos Eu não consigo ver os anjos Ah Eles têm 559 A gente tem 2003 A gente está muito mais forte do que eles A gente precisava Era uma iniciativa Fazer um ataque Muito mais rápido Então Nossa equipe Ela é esperta Entende? Speed Attack to the Base Ah Eu perdi Onde estamos? Estamos aqui Calma lá Então lá Ataque Boom Certo? Chegamos na base E essa era a ideia Speed Attack to the Base Você está vendo Que o 10 Iniciou o ataque A gente veio ajudar Mil Ah Ganhamos 1.4 mil anjos Aí você está vendo Nossos anjos Então ganhamos Então não era nada difícil É simplesmente aí Tomar a iniciativa E vir para o ataque Falou? Um abraço Eu espero que você tenha gostado Um abraço Muito forte Para a galera Do 1399 A gente agradece Por essa batalha Muito bacana Falou galera Até mais Tchau 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 Tchau